Rapaz, rapaz, rapaz. Achei que ia ser um sábado tranquilão antes de estreia de campeonato brasileiro. Gente, tem essa surpresa aí. Zé Ivaldo deixa o Clube Atlético Paraná isso por empréstimo. Certa com o Cruzeiro até o final da temporada. Informação da Monique Vilela, que tá fazendo um trabalho incrível. Inclusive, sigam lá o canal da Monique Vilela, que agora tá no YouTube também. Sempre indico canais que são bons e o canal da Monique é muito bom. A Monique, eu canso de falar que é uma das melhores setoristas que existem no futebol brasileiro. E vamos conversar sobre essa saída do Zé, né, cara? O que isso reflete dentro do elenco do Atlético? Por que ele pode ter tomado essa decisão, sair de um time de Libertadores para um time de Série B? Eu acho que tem alguns motivos, tá? Então, vou pedir o like, vou pedir pra você se inscrever no canal, vou pedir pra você comentar aqui embaixo se você gostou ou se você não gostou da saída do Zé Ivaldo. E vamos direto ao assunto. Agradecer a KTO aí pelo patrocínio, a Evolução Pisos pelo patrocínio. Mas, caramba, assim, me pegou de surpresa. Eu não gostei da notícia. Vou deixar bem claro, não gostei da notícia. Acho o Zé um bom zagueiro. Acho que o Zé vem de uma temporada de 2021 muito legal. Assim, foi uma temporada onde ele mostrou uma segurança, uma evolução, uma capacidade muito grande de construção, sabe? É um Zé Ivaldo que vai amadurecendo, vai melhorando como zagueiro. É um Zé Ivaldo que tem uma ligação muito forte com o clube. Tá até difícil ajustar as ideias aqui porque me pegou muito de surpresa. Mas, acho que a primeira pergunta que deve ser feita é o que fez o Zé Ivaldo tomar essa decisão? Eu acho que é um pouco óbvio, assim. O Atlético tem uma zaga de toar muito bem definida com o Thiago Heleno e também com o Pedro Henrique. O Zé, talvez até mesmo pela boa temporada que ele fez na temporada passada, ele, por exemplo, por ter visto um Pedro Henrique falhar em sequência, ele deve ter pensado o seguinte, pô, eu tô jogando bem, tô entregando aqui. O Pedro Henrique tá de titular. Não entrega tanto quanto eu, apesar de também ser um bom zagueiro. Por que eu vou continuar num cenário que parece que eu vou ser uma eterna reserva, vou ser uma eterna primeira opção ali na zaga? E até mesmo quando o Atlético jogou com três zagueiros, não foi o Zé Ivaldo que virou o titular. Acabou sendo o Nico Hernandes. Acho que de maneira certa o Nico, naquele momento, se encaixou muito bem na zaga pela mobilidade, pela capacidade de jogar um pouquinho voltado mais pro lado esquerdo pra fazer a cobertura pro Abner. Mas o Zé fica pensando assim, cara, quando eu vou ter um papel maior do que eu venho tendo? E eu acho que ele já merece esse papel maior. Independente dos gols, mano. Os gols são um detalhe. Os gols pra um zagueiro não podem ser o fator principal. Mas os gols foram muito importantes naquela fase da temporada, naquela fase que o Atlético precisava. O Atlético precisava passar do Santos, o Atlético precisava passar do Flamengo, o Zé Ivaldo ajudou muito. Mas é um zagueiro muito firme atrás. É um zagueiro muito físico. É um zagueiro que chega duro. É um zagueiro que já ganhou duelos individuais muito consideráveis. Se a gente for lembrar o jogo contra o próprio Atlético primeiro, o rival do Cruzeiro que o Zé Ivaldo vai jogar, ele faz uma partida maravilhosa enfrentando o Diogo Costa, tiveram outras atuações no dia de destaque do Zé. Então acho que essa ânsia por jogar, essa ânsia por ter um papel de destaque, deve ter feito o Zé optar por trocar de clube. Aí outra pergunta. Será que vai ser bom esse empréstimo? Será que o Zé Ivaldo sai potencializado desse empréstimo? Acho que tem grande chance. Acho que tem grande chance do Zé ser emprestado e voltar muito melhor. Por quê? Paulo Pesolano. Paulo Pesolano é um grandíssimo treinador, um treinador que eu faço campanha aqui desde a saída do Thiago Nunes, treinador maduro, um treinador que já tem bons trabalhos, por exemplo, no futebol uruguai, lá no Liverpool. Um treinador que desenvolveu muita gente nesse trabalho do Liverpool, vem fazendo um trabalho muito legal no Cruzeiro, e desenvolvendo muita gente. Treinador que gosta de um jogo no pé, sabe? Então, assim, vejo o Pesolano como uma boa ponte para o Zé Ivaldo virar um zagueiro ainda melhor. Algo que, por exemplo, eu não sei se o Valentim naturalmente conseguiria entregar para o Zé e com o Zé, sabe? Eu acho que o Valentim teria mais dificuldade de desenvolver o Zé, até mesmo por não ver o Zé assim como um primeiro titular, um segundo titular, sabe? No jogo da Libertadores, quando não tinha o Thiago Eliano, quem entrou, acabou entrando o Lucas Halter. E o Atlético realmente tem um grande número de zagueiros muito talentosos, sabe? O Atlético tem o Matheus Felipe, o Atlético tem o Lucas Fasson, o Atlético tem o Nico Hernandes, o Atlético tem o Lucas Halter, sabe? Isso sem falar da dupla titular. O Atlético tem o Juan Patrick. Então, a concorrência é muito grande no Cruzeiro, naturalmente essa concorrência vai ser menor e ele vai ter um papel de destaque, vai jogar uma Série B onde o Cruzeiro é um dos favoritos a subir, sabe? Então, naturalmente, ele vai ter ali uma visibilidade muito legal num projeto que promete dar uma reviravolta, assim, após a chegada do Ronaldo, sabe? Então, são algumas situações, assim, que para a cabeça do jogador podem fazer muito sentido. Aí, a gente vai pensar agora em relação ao Atlético. Gente, o que vai acontecer a partir de agora? O Atlético tem uma perda irreparável? Não. O Zé Ivaldo não, essa é perda irreparável. A gente pode conseguir se adaptar bem a partir da saída do Zé. O Zé é um zagueiro que tem substituto, sabe? A gente já falou como o Atlético tem zagueiros talentosos, como o Atlético tem zagueiros jovens, assim como o Zé Ivaldo também, sabe? Então, não acho que dentro do elenco o Atlético tenha uma perda, assim, irreparável. O Zé era um zagueiro mais maduro que esses nomes que a gente está falando era um zagueiro mais maduro, já tinha passado muita coisa, já tinha passado por pressão de torcida e tudo mais. Acho, assim, que não era um jogador para a gente abrir mão com tanta facilidade. A gente precisa de elenco, a gente precisa de jogadores que estejam acostumados a jogos grandes. O Atlético, se tudo é certo, se Deus quiser, não vai ter uma temporada muito desgastante, sabe? Mas fazer falta. Não acho que é o termo certo, mas também não acho descartável, assim, ah, beleza, o Zé Ivaldo está indo para o Cruzeiro, ele está tudo tranquilo. Mas eu acho que escancaram um problema na defesa do Atlético, cara. O Atlético tem um jogador, que é um bom jogador, mas eu acho que não passa do fato bom jogador. É um jogador ok, sabe? Um zagueiro ok. E ele fecha a porta para os zagueiros que têm um potencial maior do que ele. O Pedro Henrique, assim, é um zagueiro que na temporada passada falhou absurdamente. Falhou absurdamente, sabe? Absurdamente. É um zagueiro que tem uma instabilidade muito grande. Eu confio no Thiago Eliano. Eu não posso dizer que eu confio no Pedro Henrique, apesar de não achar ele uma cagada de jogador, sabe? Então, como e quanto o Pedro Henrique vai fechar a porta para zagueiros mais talentosos que ele? Por que o Matheus Felipe? O Matheus Felipe acha que constrói melhor que o Pedro Henrique, sabe? O Matheus Felipe acha o zagueiro mais físico para os dois individuais. Acha que tem uma leitura melhor. E o Luan Patrick, mano. O Luan Patrick já passou da hora de ter mais minutos com a camiseta do Atlético. Sempre que jogou, deu uma resposta. Moleque de potencial, moleque de personalidade, tá ligado? E a gente fica nessa insistência pelo Pedro Henrique, que hoje dá um retorno ok. O retorno técnico do Pedro Henrique é um retorno ok. E o retorno financeiro vai ser quase zero. Porque é muito difícil a gente conseguir uma venda para o Pedro Henrique, sabe? O Pedro Henrique, o máximo que chegou ali foi uma proposta de empréstimo do futebol árabe, outra situação ali. Aí você tem o Nico, que é uma grande surpresa, tá ligado? Por que não o Nico não pode ser um titular do Atlético? Pode ser um titular, um jogador versátil, pode atuar até na lateral esquerda, é um jogador de muita mobilidade, de boa personalidade. Aí vai ter sempre essa porta fechada pelo Pedro Henrique, o Lucas Halter, cara. O Lucas Halter já foi observado por Grupo City. O Lucas Halter entrou no time titular contra a equipe do Caracas e fez uma partidaça muito melhor que a do Pedro Henrique, sabe? Zagueiro firme, zagueiro físico também. Zagueiro sai bem com o pé. Acho que todos os zagueiros saem melhor com o pé do que o Pedro Henrique. O Fasson não precisa nem falar. O Fasson talvez seja o zagueiro mais talentoso do Atlético. Então, assim, eu lamento de estar sendo o Zé Ivaldo e não o Pedro Henrique que está sendo emprestado. Acho que hoje o Pedro Henrique fecha portas para jogadores mais talentosos e melhores que ele, sabe? Mas, assim, é o futebol. O futebol é muito cíclico. Em um momento o jogador está aqui, em outro momento o jogador não está. Desejo sorte para o Zé no Cruzeiro. Confesso que agora eu vou até começar a torcer para o Cruzeiro para ver o sucesso do Zé. É um cara muito identificado com o clube, um cara muito campeão com o clube Atlético Paranaense. Merece esse reconhecimento, merece essa moral, sabe? O Zé Ivaldo não é qualquer jogador. Isso que a gente precisa deixar muito claro. O Zé Ivaldo é jogador grande vestindo essa camisa. E, assim, não acho que vai precisar de reposição. Não acho que é uma situação que vai precisar de reposição. Talvez mais minutos para jogadores que vêm da base. Talvez não descer um Lampatrick para o Sub-20. Mas, mercado, velho. Mercado. Às vezes também é uma opção para o treinador trabalhar com um elenco menor. Sabe? O Atlético tem um elenco muito grande. E agora, vamos ver se o Halter, por exemplo, ter uma sequência com essa lesão do Thiago Leno, com o Nico voltando. Será que vai ser um jogador capaz de também assumir essa vaga? Pode ser que sim. Beleza, rapaziada? E aí, Ivaldo? Tudo de melhor, meu filho. Que você vai bem no Cruzeiro, BH, uma cidade muito legal. Acho que você vai curtir BH e que você tenha um papel de protagonismo que você tanto espera, que você tanto busca e que você tanto merece. Sabe? O Zé já passou por muita coisa vestindo a camisa desse clube. não é justo não desejar tudo de melhor. Forte abraço e a nós que até a evolução pisos estamos juntos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.